Oi gente, pessoal, hoje eu vou fazer uma paleta, uma paleta suína, olha como ela tá grande, tá bonitona. Eu vou temperar ela pra vocês verem, ó. Pra começar eu vou colocar sal. Agora gente, ó, eu vou colocar limão, páprica, e vou colocar um pouquinho de pimenta do reino. Vou ralar uma cebola aqui, ó. Vou colocar um pouquinho de molho shoyu. Agora eu vou arrumar ela aqui, ó. E aí quando ela estiver assada, eu mostro pra vocês como que ficou. Pronto, gente, ó. Gente, ela fica muito boa também no corpo. Prontinho, gente. Olha que delícia de paleta suína, ó. E é isso. Até o próximo vídeo. Prontinho.